Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre concurso de crimes no Código Penal. Então, vamos abordar um pouquinho essa temática, que é uma temática importante e bastante cobrada em concursos, e não a B, de maneira geral. Bom, o concurso de crimes tem como pressuposto a pluralidade de fatos. Então, nós vamos observar aqui sempre a prática de diversos delitos ou de diversos resultados. Então, pluralidade de condutas, pluralidade de resultados ou conduta única que gera diversos resultados ou várias condutas que são havidas como um crime único. Então, na verdade, o concurso de crimes está previsto a partir do artigo 69 do Código Penal, que trata do concurso material. Depois, passamos para o artigo 70, concurso formal de crimes. E, por fim, o crime continuado, que está previsto no artigo 71. Então, nós temos aí três figuras importantes a serem consideradas. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o concurso material. O concurso material está previsto no artigo 69 do Código Penal. Ele acontece quando a gente pratica mais de uma ação ou missão que gera dois ou mais resultados idênticos ou não. Quando os resultados são idênticos, o concurso material é homogêneo. Quando os resultados são diferentes, ou seja, nós temos crimes diferentes ali configurados, nós temos o concurso material heterogêneo, aplicando-se-lhe cumulativamente às penas privativas de liberdade em que agem corrido. Então, a regra aqui é que nós tenhamos, né? Os requisitos de configuração do concurso material são a pluralidade de condutas, então, duas ou mais ações ou omissões, né? Então, eu tenho a pluralidade de condutas e a pluralidade de crimes. Essas duas ou mais ações ou omissões geraram aí dois ou mais crimes idênticos ou não, como já mencionamos aqui também. Reconhecido o concurso material, o juiz aplica o chamado cúmulo material, ou seja, ele fará a somatória das penas de todos esses delitos, né? Então, imaginemos que o indivíduo tenha praticado homicídio e ocultação de cadáver, né? Então, nós temos ali dois delitos que foram praticados em situações distintas, então, são duas ações diferentes, né? Que geram dois resultados diferentes. Então, na somatória, né? Então, o juiz, ao analisar essas duas situações em concurso material, vai ali somar essas penas. Também é importante observar que alguns crimes já corroboram ou indicam, né? Sinalizam essa questão do concurso material. Por exemplo, o crime de perseguição, né? Estabelecido recentemente no Código Penal, ali logo na sequência do crime de ameaça, um crime contra a liberdade individual, ele tem um parágrafo que menciona, né? Sem prejuízo das penas relativas a outros delitos praticados. Então, se eu tenho a perseguição e uma invasão de dispositivo informático, eu tenho duas condutas, né? Que geram dois resultados diferentes, dois crimes com bens jurídicos diferentes a serem tutelados pelo direito penal. Em um está ali a liberdade individual, o outro a segurança da informação e etc. E eu, então, vou somar as penas desses delitos. Então, essa é a ideia do concurso material aqui de crimes previsto no artigo 69 do Código Penal. E ele é diferente, evidentemente, do chamado concurso formal de crimes, né? O concurso formal de crimes tem previsão legal no artigo 70 do Código Penal. A configuração do concurso formal é diferente. Então, nessa situação do concurso formal, o agente, mediante uma só ação ou omissão, gera dois ou mais crimes, dois ou mais resultados. Mais uma vez aqui, né? O Código Penal menciona idênticos ou não. Ou seja, a gente também tem o concurso formal homogêneo, quando esses resultados são idênticos. E o concurso formal é heterogêneo, quando os resultados, os crimes ali configurados, são diferentes. Aplicando-se-lhe a pena mais grave, se distintas ou se idênticas, qualquer uma delas, mas, em qualquer caso, aumentada de um sexto à metade. Então, vamos entender ali por partes o concurso formal, né? Então, primeiro eu tenho uma só ação ou omissão que gera dois ou mais crimes. Então, eu atropelo, né? Eu dirijo ali em alta velocidade e atropelo cinco pessoas, né? Todas essas pessoas sofrem lesões corporais. Então, eu tenho uma ação que gerou cinco resultados. Nesse caso, cinco resultados idênticos. Cinco lesões corporais. Então, é um concurso formal homogêneo. Ah, nessa mesma situação de atropelamento, eu tenho três lesões e dois resultados morte, né? Então, dois homicídios. Então, eu tenho uma única ação que gerou cinco resultados, sendo que desses cinco resultados, três foram enquadrados em lesão e dois em homicídio. Então, concurso formal heterogêneo, né? A regra aqui, em relação ao concurso formal, portanto, é uma unidade de conduta que gera uma pluralidade de crimes. Então, são essas as características. Só que, diferentemente do concurso material, em que a gente tem a somatória das penas, no concurso formal, nós temos a aplicação de uma das penas com um aumento, né? Se os crimes forem idênticos, eu pego uma das penas e aumento no terceiro momento, na terceira fase da dosimetria da pena. Então, o concurso formal é, na realidade, uma causa de aumento, prevista na parte geral. Eu pego a pena de um dos crimes, se for idêntico os crimes, tanto faz, qualquer uma delas, porque a pena será a mesma, e aumento de um sexto a metade no terceiro momento, ali, da dosimetria da pena, né? Para quem não se lembra, a gente tem o sistema trifásico. Na primeira fase, nós consideramos as circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda fase, as agravantes e atenuantes da parte geral, também, artigos 61, 62, 65, 66 e oitavo do Código Penal. E na terceira fase da dosimetria, né, do sistema dosimétrico, nós vamos analisar as causas de aumento e diminuição da parte geral e da parte especial. E aí, portanto, o concurso formal é uma causa de aumento a ser analisada da parte geral, né? Ah, mas se os crimes, se os resultados foram diferentes, por exemplo, homicídio e lesão, né, como eu mencionei. Então, eu pego o crime mais grave, que nesse caso é o homicídio, como é que eu sei qual é o crime mais grave? Analiso a pena, né? A pena costuma ser, né, proporcional à gravidade do delito praticado. Por que costuma ser? Porque nem sempre o legislador, ele é muito bom ali, né, em relação a essa questão da proporcionalidade. Às vezes, ele não impõe uma consequência jurídica efetivamente proporcional ao comportamento praticado. Mas essa é uma outra questão, é uma outra discussão. Então, nós vamos pegar ali a pena de um dos crimes, o mais grave, a pena do crime de homicídio é maior, e aumento no terceiro momento ali do cálculo da pena de homicídio, de um sexto à metade, de acordo com a quantidade de delitos praticados, né? E aí, faço esse aumento na terceira fase da dosimetria do homicídio, que é o crime mais grave. Então, pega o crime mais grave, e no terceiro, o aumento da dosimetria da pena, e o aumento de um sexto à metade, em virtude da prática dos demais delitos, né? Ah, o quanto eu vou aumentar entre um sexto à metade? Isso fica a critério do juiz, e evidentemente, ele vai analisar uma série de situações, dentre as quais, essa questão da quantidade de delitos praticados. Bom, seguindo mais um pouquinho aqui, nós temos diferentes espécies de concurso formal também estabelecidos no Código Penal, tá? O concurso formal, ele se divide basicamente em duas espécies diferentes. O concurso formal perfeito, ou também chamado de concurso formal próprio, que é a regra, né? Quando a gente, mediante uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, mas com uma unidade de desígnio, né? Uma só vontade, né? Por exemplo, o caso do atropelamento, né? Eu atropelei, enfim, porque não tomei as cautelas devidas, estava ali em excesso de velocidade, por exemplo, três pessoas. Então, há uma unidade de desígnio, né? Voltada ali para aqueles resultados. Mas a gente tem uma figura bem importante, que é o concurso formal imperfeito ou impróprio, né? Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, mas com pluralidade de desígnios. Ele tinha vontade de atingir vários resultados efetivamente, né? Ele deu um só disparo, mas atingiu duas pessoas que ele queria atingir, né? Então, ele praticou uma só ação que gerou dois ou mais resultados, mas esses resultados eram ali almejados por ele, né? Então, essa questão do concurso formal imperfeito é bastante importante aqui a ser analisada. Por que ela é importante? Porque, a depender da espécie de concurso, eu tenho ali consequências diferentes, né? A depender da espécie de concurso formal, eu tenho reflexos diferentes. Na primeira situação, que é o concurso formal perfeito ou próprio, aquele em que há unidade de desígnio, né? De vontade, eu adoto o cúmulo jurídico, né? Então, o que eu faço? Eu pego a pena de um dos crimes e aumento no terceiro momento da dosimetria. Mesmo esquema, né? Eu pego ali a pena de um dos delitos, se forem os mesmos delitos, né? Delitos da mesma natureza. Ou pego a pena do delito mais grave e aumento no terceiro momento em virtude da prática dos demais, né? E no concurso formal imperfeito ou impróprio? Como eu tenho uma pluralidade de desígnios, né? Eu vou somar as penas. Então, nessa situação do concurso formal imperfeito, eu não aplico o cúmulo jurídico, eu aplico o cúmulo material, que é o mesmo critério do concurso material. Então, no concurso formal perfeito, eu aplico o cúmulo jurídico, que é o chamado critério de exasperação, que é o aumento ali da pena no terceiro momento da dosimetria. E no concurso formal imperfeito, como existe uma pluralidade de vontades, uma pluralidade de desígnios voltados para cada um daqueles resultados ocorridos, Então, aí, nesse caso, eu aplico o cúmulo material, a somatória das penas. Aí, o artigo 70 ainda traz uma observação importante no parágrafo único, né? Parágrafo único do artigo 70. Que observação importante é essa? Se dá a exasperação da pena, ou seja, no concurso formal perfeito, esse critério de pegar uma das penas e aumentar no terceiro momento, né? Então, se dá a exasperação da pena, resultar uma pena superior àquela que seria verificada com a soma das penas, eu aplico o cúmulo material benéfico, ou seja, eu somo as penas. Traduzindo, né? Então, o critério da exasperação, na verdade, é o concurso de crimes, em especial o concurso formal e, na sequência, também o crime continuado, que nós veremos aqui, né? Eu analiso, eu coloco essa situação como um benefício para o réu. Então, o reconhecimento do concurso formal de crimes, sobretudo o concurso formal perfeito, é o reconhecimento de um benefício para o réu, né? Ao invés de somar todas aquelas penas, eu pego os crimes e aumento no terceiro momento. Então, é um benefício para o réu o reconhecimento do concurso formal. Então, eu não posso ter, nessa exasperação da pena, né? Nessa situação de pegar a pena e aumentar no terceiro momento, um resultado de pena, né? Em quantidade de pena que seja maior do que seria simplesmente somar as penas de cada um dos delitos, né? Então, nessa situação, eu aplico o artigo 70, parágrafo único. Então, ao invés de pegar a pena e aumentar no terceiro momento, eu simplesmente somo as penas e aplico como um material benéfico, tá? Então, o que é importante em relação ao concurso formal? O concurso formal, ele tem duas espécies, né? Perfeito e imperfeito. Ambas podem ser homogêneas ou heterogêneas, com essa questão dos resultados, né? Dois ou mais crimes idênticos ou diferentes, tá? O concurso formal perfeito tem como consequência o critério da exasperação, pego a pena e aumento no terceiro momento da dosimetria. O concurso formal imperfeito, eu tenho o cúmulo material, eu somo as penas. No concurso formal perfeito, no entanto, se o critério da exasperação for mais prejudicial, eu afasto esse critério e aplico o cúmulo material benéfico, ou seja, faço a somatória das penas, portanto. Então, é importante ter em consideração esses aspectos. Bom, além do concurso material e também do concurso formal, nós temos ainda a figura do crime continuado ou continuidade delitiva previsto no artigo 71 do Código Penal. Então, crime continuado ou continuidade delitiva. O artigo 71 do Código Penal, né? O crime continuado, ele é um benefício também para o réu, né? Ele também é uma espécie de concurso de crimes porque o réu pratica vários delitos, mas que são considerados um delito único por uma série de características similares entre esses delitos praticados. Então, o indivíduo pratica várias ações, a gente tem omissões, né? Uma pluralidade de condutas, né? E essa pluralidade de condutas, primeiro, diz respeito a delitos que sejam da mesma espécie. O que significa delito da mesma espécie? A doutrina discute bastante o significado de crimes da mesma espécie. São crimes tipificados no mesmo dispositivo legal? Por exemplo, crimes consumados ou tentados, crimes na figura simples, privilegiado ou qualificado. Então, furto simples, furto qualificado, homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado. Então, seriam ali exemplos de crimes da mesma espécie, né? Há também quem mencione na doutrina que crimes da mesma espécie seriam os crimes do mesmo gênero. Ou seja, não importa se estão no mesmo tipo penal ou não. Mas, são considerados crimes do mesmo gênero porque tutelam, protegem o mesmo bem jurídico. Então, um furto e um estelionato seriam crimes do mesmo gênero, né? Que são crimes patrimoniais. Então, a discussão é, crimes do mesmo gênero se inserem nesse conceito de crimes da mesma espécie ou crimes da mesma espécie seria algo restrito. Então, eu somente poderia considerar uma situação que se enquadra no mesmo tipo penal. Ainda que seja ali as versões, né? Dentro desse tipo penal. Simples, privilegiada, qualificada e assim por diante. Bom, então o primeiro requisito aqui para a configuração, né? Do crime continuado é que os crimes sejam da mesma espécie. Então, mais de uma ação ou missão e configurem crimes da mesma espécie, né? E que pelas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Então, eu também preciso preencher essas demais características. circunstâncias de tempo, de lugar, né? Então, nós também vamos ter a doutrina e a jurisprudência definindo quanto tempo entre uma infração penal e outra nós podemos considerar para a configuração do crime continuado. Qual é a distância espacial, né? Para considerar, né? A continuação delitiva, né? Mesmas maneiras de execução e outras semelhantes, né? Então, as formas de executar o delito, então, mediante escalada, rompimento de obstáculo. Então, imaginemos vários furtos que são praticados todos do mesmo modo, né? Mediante rompimento de obstáculo, escalada no período noturno e assim por diante, né? Quando eu consigo preencher todas essas características, mesmo as circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e etc., né? Eu consigo aplicar um benefício ao réu. Que benefício é esse? É também o critério de exasperação da pena. Então, se nós temos, mais uma vez, crimes que são idênticos, né? Ou a gente tem o crime continuado homogêneo, quando os crimes são diferentes, crime continuado heterogêneo, diferentes como? Como, né? De que forma? Bom, se a gente pensar nesse critério dos crimes do mesmo gênero, né? São crimes diferentes, tipificações diferentes, mas que tutelam o mesmo bem jurídico, né? Nós vamos adotar o critério da exasperação aqui, ou seja, no terceiro momento da dosimetria da pena, nós vamos aumentar a pena aqui de um sexto a dois terços. Então, adotamos aqui no crime continuado e é por isso que ele configura um benefício, né? Um benefício para o réu. Nós adotamos aqui no crime continuado essas características, uma vez preenchidas essas características, o critério de exasperação. Eu aumento a pena no terceiro momento da dosimetria em virtude, ali, da configuração dos demais delitos. Ok? Então, essa é a figura do crime continuado. Então, só para fechar essa primeira parte, né? Como eu disse, nós temos ali condicionantes para o reconhecimento do crime continuado, né? Eles devem guardar o que a doutrina chama de tríplice semelhança, de tempo, de lugar e de modo de execução. De tempo, né? A legislação, o Código Penal, não define quanto tempo é necessário para configurar ali o crime continuado, né? Essa definição acaba vindo da doutrina e, sobretudo, da jurisprudência, né? A doutrina e a jurisprudência indicam que esse tempo não pode ser superior a 30 dias entre a prática de um crime e outro, né? Então, isso é aberto, está aberto na legislação. Como regra, depende da análise do juiz, mas a doutrina e a jurisprudência tentam estabelecer parâmetros, né? Porque a gente não tem ali o absurdo, né? De considerar ali espaço de tempo muito grande entre uma prática delitiva e outra para reconhecer esse benefício. Então, a doutrina e a jurisprudência tentam estabelecer esse parâmetro e esse parâmetro tem sido ali não mais do que 30 dias. E o parâmetro de lugar, né? Também a legislação menciona as circunstâncias do local, né? De lugar, mas não menciona, enfim, qual é essa distância para considerar aqui a continuidade delitiva. Também é um parâmetro que a doutrina e a jurisprudência acabam estabelecendo, né? Os crimes devem ser praticados na mesma comarca ou em comarcas próximas, né? Contíguas, né? Porque também não faria sentido considerar um crime praticado num local e depois o novo crime praticado num local muito mais distante. Então, a doutrina e a jurisprudência estabelecem esse parâmetro de que sejam praticados dentro da mesma comarca ou no máximo, né? Em comarcas em locais próximos, né? Em comarcas contíguas para a configuração da continuidade delitiva. E os modos de execução? Então, modos de execução similares entre esses delitos praticados, né? O mesmo modos operandi, a gente costuma dizer, né? Ou seja, manutenção de um padrão na prática delitiva. Então, como eu mencionei, né? Há pouco, como exemplo, né? Se o furto é mediante escalada e rompimento de obstáculo, todos os demais devem ter características parecidas com essas, né? Também devem ser praticados com escalada, rompimento de obstáculo e assim por diante. Se eu não tenho esse mesmo modos operandi, eu não posso reconhecer a continuidade delitiva. Então, são requisitos que devem ser analisados de modo cumulativo. Então, é necessário que sejam realizados de modo cumulativo. Se faltar um desses requisitos, não tem o crime continuado. Então, só para recapitular e fechar esse modo, nós temos crimes da mesma espécie e aí a doutrina vai discutir o que significa crimes da mesma espécie. São aqueles que estão dentro, as variações dentro do mesmo tipo penal. Ou se seria possível estender, abranger crimes de mesmo gênero, mas previstos em tipos penais diferentes, desde que tutelem o mesmo bem juridicamente protegido. E esses crimes, eles têm uma semelhança de tempo, ou seja, um espaço não maior do que 30 dias entre a prática de um delito e outro, de tempo, portanto, de lugar, né? Que não sejam praticados espacialmente, né? Em caráter de espaço distantes entre si e que adotem o mesmo modus operandi, os mesmos meios de execução. Então, para reconhecer a continuidade delitiva que gera ali, que por ficção, a prática de vários delitos serão havidos, considerados como um crime único, um único delito, para a aplicação do benefício do crime continuado, nós temos aí a análise de todos esses requisitos, ok? Bom, na sequência, seguimos aí com essa análise, né? Do concurso material de crimes, em especial do crime continuado. Bons estudos e até a nossa próxima aula!